Você nem entrou na casa e já tá procurando saber como vencer o programa. E o que você vai fazer para ser um campeão? No ano de 2021, Juliette Freire entrou para a história do programa. Foi uma campeã que desde o início angariou muitos fãs e desde o começo a gente sabia que ela iria ganhar esse prêmio. Juliette, você é um fenômeno. Você é campeã do PB21, Juliette! Juliette Freire foi tão envolvente que tudo que divulgava dentro da casa se esgotava nas prateleiras por aí pelo Brasil. As pessoas corriam para comprar tudo que ela divulgava. Mas você sabe por quê? Porque se identificaram com Juliette, viram nela a sinceridade. E isso vem de berço, a sinceridade. Será que a gente consegue aprender? Eu acho que pode. Seja sincero sempre nas resoluções das suas questões diárias. Sempre deixe qualquer assunto muito bem resolvido. Porque ser sincero é uma virtude. Será que ser sincero é uma virtude apenas de pessoas boas? A sinceridade é dizer o que você realmente pensa, mesmo sabendo que isso pode te prejudicar. Uma das definições da palavra sinceridade é que é uma disputa entre a fraqueza e a verdade. E a sinceridade é um ingrediente muito forte para você que procura vencer o Big Brother. E eu acredito que pessoas sinceras erram menos nessa vida e ganham a confiança das outras pessoas. Mas para a sinceridade ser bem aceita, ela precisa de alguns ingredientes por perto. Um exemplo, eu não consigo tomar uma cachaça se não for colocar um limão, uma Coca-Cola no meio. Na verdade eu nem tomo cachaça, foi só um exemplo mesmo. Mas eu só quero dizer que a sinceridade sem uma boa dose de controle pode se tornar um grande problema. Imagine eu ser sincero 100% e olhar para você e dizer... Você é muito feia. Eu posso até te ofender assim, mas se eu estiver sendo 100% verdadeiro, eu vou estar sendo sincero. Mas Juliette Freire, ela era sincera, mas tinha um grande autocontrole. E tem aquelas pessoas que são totalmente descontroladas. Mas nada melhor do que um autocontrole. Você segura aquela barra, pensa direitinho antes de falar. E muitas vezes na hora de você falar aquela verdade, você faz... E isso é suficiente para o público entender que você, além de sincero, você tem o autocontrole. Em alguns momentos podem faltar alguns ingredientes, que pode ser a empatia. Que é quando você se coloca no lugar do outro, você entende ele do mesmo jeito que você gostaria de ser entendido. Feito a Euliette, porque tudo a Juliette fazia. Não porque eu sou assim, não porque eu já falei assim, porque eu. Por isso que ela foi conhecida como Euliette. Para você se colocar no lugar do outro é muito trabalhoso. Você tem que começar a quebrar o seu ego para que isso possa acontecer. Para eu encher a minha boca para chamar uma pessoa de falso, primeiro eu tenho que pensar bem. Será que eu gostaria que alguém dissesse isso comigo? Bom, eu mandaria se lascar. Eu chamaria de falso, mandava para o que dos infernos. Porque isso eu não seguro, eu não tenho esse autocontrole. E eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Na verdade eu desconfio com antecedência e já vou abrindo a boca que eu não gosto da pessoa. E a pessoa fica sabendo de primeira. E eu sempre estou certo mesmo. Enquanto você não entra na casa, se inscreve aqui no canal. Para que eu possa continuar te inspirando e te ajudando em tudo em relação às suas inscrições do Big Brother Brasil. Eu sou Daniel Queiroz e esse é o canal Big Space.